É tão estranho Quando eu lhe dizia, me apaixono todo dia, é sempre a pessoa errada Você sorriu e disse, eu gosto de você também Só que você foi embora Cedo demais Eu continuo aqui O meu trabalho e meus amigos E me lembro de você em dias assim Dia de chuva, dia de sol Eu que sinto, não sei dizer Vai com os anjos, vai em paz Era assim todo dia de tarde A descoberta da amizade A terra próxima vez é tão estranho Os bons morrem antes E lembro de você E de tanta gente que se foi Eu aprendi a ter tudo que sempre quis Só não aprendi a perder E eu que tive um começo feliz Do resto não sei dizer Lembro das tardes que passamos juntos Não é sempre, mas eu sei Que você está bem agora Mas só por este ano o verão acabou Cedo demais Não é sempre, mas eu sei Não é sempre, mas eu sei Não é sempre, mas eu sei